Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jimmy e hoje eu vou conversar um pouco sobre a história da separação do José Loreto, da Débora Nascimento e o envolvimento do nome da Marina Rui Barbosa neste processo. Pegou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente houve a separação do casal de atores José Loreto e Débora Nascimento. Dizem que essa separação ocorreu devido à traição do José Loreto, mas óbvio, ninguém tem certeza disso, né? Mas o que mais me chamou a atenção nessa história foi o envolvimento da Marina Rui Barbosa que inclusive é casada com o piloto Xandinho do Negrão nessa história. Como eles dizem aí que ela foi o pivô dessa separação. E eu achei essa notícia de uma irresponsabilidade muito grande, porque a Marina faz par na novela das nove com o José Loreto, mas então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela é casada, sabe? Esse tipo de rumor, esse tipo de boato, acaba interferindo muito no psicológico da pessoa, né? Imagina você ser envolto numa história onde muitas vezes você não tem absolutamente nada a ver com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao compartilhar, ao comentar, não só com famosos, né? Como no caso dela, que é uma atriz global, são atores globais, mas a tendência com pessoas do nosso dia a dia, sabe? É não ficar compartilhando coisas que você não tem certeza, né? A separação por si só já é um momento delicado, todos devem estar aí sofrendo muito, né? Não é algo fácil. Então compartilhar boatos, né? Ficar comentando coisas que não se tem certeza, isso prejudica e muito, né? Afeta muito a pessoa. E a Marina acabou escrevendo algo muito legal pro marido dela, assim que começou esse falatório todo. E eu achei legal falar porque são palavras inspiradoras, né? Ela falou, Obrigada por embarcar nesse carroçal de emoções, que é ser casada com uma menina mulher, como eu, e acreditar no nosso amor com muita paciência e carinho. Sempre te falei que com meus 23 aninhos seria madura mulher para muitas coisas, mas para muitas outras ainda não teria repertório de vida para lidar. Então, gente, o intuito maior desse vídeo é justamente conscientizar o quanto as nossas ações, aquilo que a gente fala, pode prejudicar o outro. E de fato prejudica. Se você não tem certeza dos fatos, de como eles vão ocorrer, e na maioria das vezes a gente não tem, porque a gente nem tava lá pra ver, não fica compartilhando, não fica falando esse tipo de coisa, sabe? Porque muitos casamentos, muitos relacionamentos bem estruturados, relacionamentos saudáveis, podem acabar terminando aí por causa de um boato, por causa de uma palavra que foi dita totalmente incorreta, fora de contexto, enfim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu achei de uma falta de responsabilidade enorme falarem isso da Marina, sabe? Porque hoje a mídia tá, essa indústria de fofoca que existe também, as pessoas sempre se alimentando de inverdades, de fake news, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Na hora de compartilhar, verifica a informação, veja se de fato é isso. Na dúvida, não compartilha. Na dúvida, não comente. Normalmente, de novo, seja com o famoso ou com aquela sua amiga que separou e todo mundo do escritório tá falando que fulano traiu o ciclano, mas você sabe, você tem certeza se é isso ou não. E ainda que seja uma traição, mas a pergunta é, é da nossa conta? É algo que a gente tem que ficar se envolvendo? Absolutamente não. Se organizar direitinho, dá pra todo mundo cuidar da própria vida. E é isso que a gente tem que fazer, tomar conta da nossa própria história, porque eu acho que já é o suficiente, né? Dá bastante trabalho a gente cuidar da nossa vida. E vocês de casa, o que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E eu vou deixar na tela aqui a possibilidade de você se inscrever no meu canal e também o link para outros vídeos bem interessantes, pra você dar uma olhadinha, tá bom? Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!